E sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Por Aí Com Lucas, diretamente da cidade de Teresópolis, na avenida Feliciano Sodré. Estamos aqui passando em frente a Honda e o pessoal já estava com saudade. Quem aqui estava com saudade do Por Aí Com Lucas, fazendo esses vídeos aqui pela nossa querida e amada Teresópolis? Pessoal, meu celular, vocês não sabem, pifou e eu tive que mandar para a assistência técnica. Então, por isso eu fiquei tanto tempo aqui sem passear com vocês, sem mostrar aqui a cidade para vocês ou novos vídeos para vocês aqui no canal. Infelizmente, eu tive que ficar esse período sem trabalhar aqui no YouTube, sem postar nada para vocês. Mas, graças a Deus, tudo resolvido. O celular já se encontra comigo aqui, já posso filmar para vocês, já posso mostrar a nossa querida e amada Teresópolis. E eventuais cidades que eu venha conhecer pelo Brasil ou até pelo mundo. Se você não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal Por Aí Com Lucas. Aqui eu estou sempre trazendo para vocês vídeos da cidade de Teresópolis. Olha que fim de tarde lindo, pessoal. Olha como está bonito, né? Os dias de outono são lindíssimos, né? Eu acho muito bonito a cor do céu, tanto em dias nublados como em céu limpo, né? Eu acho que fica muito, muito bonito mesmo. Então, é isso. Eu sou o Lucas e aqui eu estou sempre trazendo conteúdo para vocês. Mostrando Teresópolis, região serrana, Rio de Janeiro, né? Eventuais cidades que eu venha conhecer pelo Brasilzão aí, né? Ou até pelo mundo. Eu estou sempre mostrando para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar seu like, que é super importante. O like ajuda muito aqui no engajamento do vídeo, né? Deixar um comentário aí, sugestões do que você quer ver aqui no canal. Sempre bem-vindas, tá, pessoal? Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio todos os comentários, tá legal? Então, passando aqui em frente ao posto Shell, sentido ao centro da cidade. Nesse momento estamos, né? Na Avenida Feliciano Sodré, como eu falei, aqui já se chama Lúcio Meira, tá, pessoal? Essa avenida principal da cidade, ela muda de nome, né? Conforme a gente vai caminhando nela, ela tem vários nomes, né? Começamos o vídeo na Feliciano Sodré e quando chegamos aqui, pós o Shell, né? Sentido mais ao centro da cidade, o nome muda para Avenida Lúcio Meira, tá? E este bairro aqui é o bairro da Vázia, né? O bairro simplesmente, assim, o coração da cidade, né? E para você que tem interesse de conhecer mais a fundo a cidade, eu tenho aqui diversos vídeos, playlists aqui no canal, mostrando bem aqui o bairro da Vázia para vocês. Tem lives, vários lives aqui caminhando mais de uma hora aqui pela cidade, mostrando para vocês. Tem um vídeo de diversos bairros, né? Como o Vale do Paraíso, Agriões, o bairro de Albuquerque, que é um bairro lindíssimo, tem vídeo aqui no canal. Vagem Grande também, que é um bairro super bacana, quebra frascos. Então, assim, tem uma diversidade bem grande aqui de bairros para vocês, tá? Quem gosta desse tipo de conteúdo e quem quer conhecer mais a cidade, eu te convido a fuçar aqui o canal, a vasculhar aqui, que tem muita coisa legal sobre Teresópolis, tá bom? E se você tem curiosidade de conhecer algum bairro ainda que eu não postei aqui no canal, eu peço que, por favor, você deixe aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal Por Aí com o Lucas, que com certeza eu trarei para vocês, tá bom? Então, se eu demorar a responder, faz outro comentário, sempre deixa esses comentários, porque uma hora eu vou ver. Eu sei que há muitos comentários que eu recebo, mas uma hora eu vou ler o seu comentário com certeza, tá bom? Pode me mandar também no direct lá do Instagram, arroba Por Aí com o Lucas, que eu vou estar vendo o seu direct lá e vou estar te respondendo. Olha aqui, gente, o comércio. O comércio Teresópolis, esses hortifrutos, tem uns que funcionam 24 horas, vocês acreditam? É, a gente pode comprar legumes a hora que a gente quiser. Aqui é a capital das hortaliças, né, dos legumes. Então, tem muitos desses pela cidade e que também funcionam 24 horas. Tem um aqui pertinho que funciona 24 horas. Esse aí eu não sei, esse que eu passei agora recente, eu não sei se funciona 24 horas. Teresópolis é uma cidade muito, assim, gostosa de caminhar pelo centro. Você se sente seguro, é um lugar, assim, muito agradável. Aqui, ó, outro hortifruti. As pessoas já estão largando do trabalho, já estão indo para as suas casas. Aqui é a casa do queijo, eu gosto muito de vir aqui comprar queijos, né, maravilhosos. O pão daqui também é bom. E tem outras coisas aí também, tá? E diversas lojas, né, pessoal? Aqui tem a loja de planejados, ó. Projetando o nome da loja. Essa avenida principal aqui da cidade é uma avenida que tem diversas lojas de imóveis planejados, né? Vem desde lá, ali, do bairro de Agriões, né, até aqui o bairro da Vásia. Onde você passa, assim, você olha, você vê muitas lojas como essas, né? Tem até loja aqui no canal também, que eu postei para vocês. Um vídeo caminhando ali no bairro de Agriões, que eu visito a loja do nosso amigo Rodrigo. Que é a loja Batson, uma loja muito legal. E compramos até uns planejados lá, que depois eu vou mostrar para vocês. Vocês vão amar, gente. Eu estou ansioso para que esses planejados cheguem. E eu vou, com certeza, trazer aqui para o canal e mostrar para vocês. Eu vou deixar para vocês aí o card do vídeo, né? É Teresópolis caminhando em Agriões. É bem legal esse vídeo. E aí eu mostro a loja para vocês. Agora eu vou atravessar. Eu vou para o outro lado da avenida. Vem comigo! Ah, e no vídeo de hoje eu vou levar vocês a uma cafeteria muito top aqui na cidade, tá? Essa dica aí vocês vão amar. Vocês sabem que o vídeo está recheado aqui de dicas. Eu vou sempre caminhando e vou parando, mostrando as lojas que eu costumo frequentar. Que eu costumo ir. E vou dando essas dicas aí para vocês. Então, no decorrer do vídeo eu vou parar nessa cafeteria. Eu vou mostrar para vocês que é uma cafeteria muito top aqui na cidade. E tem bolos de tortas, né? Deliciosas, cafés incríveis. Eu vou levar vocês para conhecer ela comigo. Tá legal? Tá legal? Virando a câmera aqui para vocês. Aquele prédio ali que tem azul e vermelho é o supermercado Regina. Supermercado muito legal. Agora mostrando para vocês a carrapeta. É uma loja bem legal aqui. Vende de um tudo, sabe? Tudo que você possa imaginar para uma casa que tem. Eu compro muito aqui meu refil de filtro, né? Purificador de água. Eu coloco, a gente coloca aquele que a gente coloca direto na torneira. Então, eu sempre compro aqui. Aqui tem um preço maravilhoso. Eu estou comprando um refil aqui que tem uma marca nova que está R$14,00, gente. Bem legal. Um preço bem R$14,00 e pouco. Um preço ótimo. E olha como a loja é bem completinha. Dando uma passeada com vocês aqui. Olha como tem coisas de tudo. Torneira, lâmpadas. Tudo que você possa imaginar. Você vem aqui na carrapeta e você acha. Lareira. Tem muita coisa legal, viu? Olha essas lâmpadas que legais. Tá vendo? Muito top essa loja. Muito legal. Tudo de iluminação. Tá vendo, gente? Que legal. Muito top, né? Mais uma dica aqui do Por Aí com o Lucas. Não esquece de deixar o like. Eu estou sempre trazendo dicas aqui para vocês. Então, por favor, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Se você gosta muito desse tipo de conteúdo, dessas dicas. Não se esqueça que você pode também se tornar membro do canal. É só clicar em Seja Membro e Saiba Mais. E também você pode contribuir aí. Dando uma força ao canal Por Aí com o Lucas. Clicando no Valeu Demais. Tá? E aí você pode doar aqui para o canal um Valeu Demais. A partir de R$2,99. Tá bom? Ou é R$2,99 ou é R$1,99. Pouquinho aí. Aí você doa o que você achar que eu mereço. Eu vou gostar muito. Tá vendo que loja legal? Muito legal, né? Agora vamos continuar a nossa caminhada pela cidade. Ah, e lembrando para vocês que não é público, tá pessoal? Às vezes as pessoas ficam comentando aí. Ah, está recebendo para falar da loja. Alguma coisa assim do tipo. Não é. É o que eu gosto. Para mim, eu costumo passar para vocês, né? Eu costumo indicar as lojas que realmente eu frequento. Onde eu compro. Eu acho que tem um preço legal. Então eu sempre busco trazer aqui para vocês. Trazer essas dicas, né? Que eu gosto. Que eu acho que é super válido quando você tem uma experiência positiva em alguma loja. Você fazer esse boca a boca aí. E passar essas dicas para outras pessoas, né? Agora sim, vamos continuando aqui a nossa caminhada. Em frente está o Regina. Ali é o supermercado Regina também bem legal, tá? Só atravessar a faixa de pedestre aqui. E aqui está a carrapeta, tá bom? Agora continuaremos aqui a nossa caminhada pelo centro da cidade. Da nossa querida e amada Teresópolis. E aí, família, vocês me surpreenderam, hein? Colocamos a meta aí de 5 mil inscritos aqui no canal. E graças a Deus está faltando um pouquinho para a gente bater essa meta. Felizão aqui. Estou muito feliz. Olha outro hortifruti aqui, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é 24 horas, tá? E já estamos chegando aí a nossa meta de 5 mil inscritos. Eu estou felizão demais. Muito feliz mesmo. Continue aí postando, compartilhando, me ajudando aí. Compartilhando o canal com as pessoas que vocês acham que se interessam por esse tipo de conteúdo. E vamos conseguir a meta aí rapidinho, se Deus quiser. Tem muita gente que fica surpreso com meus vídeos, né? Que eu mostro aqui a cidade e não fazia ideia de como era Teresópolis. E eu acho isso muito legal. Também acho muito top, assim, conseguir atingir pessoas que estão morando fora da cidade há muito tempo. Que são daqui da cidade e que hoje em dia não tem muita informação da cidade. E aí, através dos meus vídeos, mata um pouco aqui da saudade, né? Da nossa querida e amada Teresópolis. Eu recebo alguns comentários também falando assim. Ah, você só quer mostrar o lado bom da cidade. Por que você não mostra o lado ruim? E esse tipo de comentário, assim. Que eu também não dou muita importância. Porque o intuito aqui do canal é mostrar a minha realidade de vida, né? Eu indo numa padaria, eu indo num mercado. Dando dicas de lojas, assim. A minha vivência aqui na cidade, né? Problema, eu acho que a gente já tem problema demais na vida. Então, eu prefiro olhar por um outro lado, né? Lógico que eu gosto de falar também os prós e os contras aqui da cidade pra vocês. Mas, assim, as pessoas ficam... Tem gente, né? Que comenta. Ah, Lucas, que você não vai mostrar o lixão? Ou entrar na comunidade não sei aonde? Esse tipo de coisa eu não faço, né? Já tem o Cacau aí, que é o Cacau Repórter. Que ele mostra muita coisa aqui da cidade. Quem se interessa por esse outro tipo de assunto. É só ir lá no Cacau, no TV Diário. Que tem muita coisa pra você obter informações aqui da cidade. Eu... O meu conteúdo é esse aqui, ó, gente. Mostrar lojas. É caminhar pela cidade. É falar os melhores bairros, né? É dar dicas de restaurantes. Aliás, tem uma playlist aqui falando sobre os restaurantes aqui da cidade. Tô devendo pra vocês um vídeo sobre hospitais. Eu vou fazer um vídeo, tá? Eu vou ver se eu consigo ir pelo menos na frente de cada hospital aqui da cidade. Tem gente que não sabe nem que tem UPA aqui. Fala assim, Lucas, não tem UPA aí na cidade? Tem UPA aqui na cidade. Então, eu tô devendo pra vocês esse conteúdo. Eu vou trazer, se Deus quiser, essa semana ainda, tá? Eu vou ver se eu consigo ir na frente de cada hospital aqui da cidade. E falar pra vocês os hospitais que tem aqui na cidade. Então, o meu intuito aqui é esse aí. É mostrar a cidade dessa forma aqui, né? Como eu vivo a cidade. Tá bom, pessoal? Então, pra quem busca mais esse outro tipo de assunto mais policial, vai lá no Cacau Repórter. O Cacau Repórter, olha, é um baita repórter. Um repórter muito top aqui de Teresópolis. Que também fala sobre muitos assuntos, né? Ele traz muitas coisas aqui também da cidade. Quem quiser ir pra esse lado também, né? Aliás, além das outras coisas que o Cacau traz, é só ir lá na página dele. Que tem muito conteúdo bacana também. E agora vamos seguindo aqui a nossa caminhada, né? A noite já caiu, já saímos do final da tarde. Agora já entramos na noite. E continuaremos aqui a nossa caminhada gostosa pelo centro da nossa querida e amada Teresópolis. Ah, pessoal, uma dica super importante. Nessa loja que eu acabei de entrar, é aqui que nós compramos as nossas essências. O cheirinho que a gente deixou o apartamento, o nosso apartamento com um cheirinho muito gostoso. Aí tem cheirinho aqui de capim-limão, de vários tipos, tá? Cascas de folhas, que é o nosso preferido. Então, vale a pena você vir nessa loja aí e comprar cheirinho pra você deixar a sua casa com cheiro incrível. Mais uma dica aí pra vocês e o preço é maravilhoso. E eu quero saber de vocês, de onde vocês assistem o canal Por Aí com o Lucas. Qual cidade você está assistindo esse conteúdo? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber de onde você assiste o canal Por Aí com o Lucas. E onde você tem essa curiosidade de conhecer a querida e amada Teresópolis, que eu estou sempre trazendo aqui pra vocês. Loja muito bacana aqui também. Essa loja aqui, Corações. Tem muito chocolate pra quem trabalha com festa, né? Descartáveis. Então, com a dica aí, bem legal. Eu gosto muito de comprar descartáveis aí, quentinhas também, com preço muito bom. E mostrando mais uma vez os hortifrutis. 1 real e 99 centavos. Boa tarde. Boa tarde não. Pela hora, gente. Eu nem vi a hora passar, mas já é boa noite. Pra você da internet que nos assiste, ou bora lá, dá um close lá na nossa loja linda. Agora tem uma novidade pra você. Entrega grátis sem cobrar taxa, tá bom? E aceita o seu cartão alimentação também. É uma felicidade, uma felicidade. Compartilha, dá like, curte. Espalha pra todo mundo, gente. Bora lá. É o nome maior e melhor hortifruti da cidade de Teresói. Tchau, 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 tchau. Aipim 2,99 o quilo. Milão amarelo. Olha aí. Aipim 2,99 o quilo. Tá com preço ótimo, né? Cenoura aqui também tá custando 2,99. A maioria das coisas aqui tá com preço bem legal. Aqui dos hortifrutis aqui de Teresói. Baixou muita coisa e tá com preço bem interessante, assim. De 2,99, de 3,99. Tá bem top, bem legal. A manga tome tá 4,99. Banana d'água tá 3,99. A prata tá 5,99. Então os preços aqui tá bem, bem, tão bem assim bacanas, né? O limão tá 2,99. E fala pra mim, vocês gostaram dos preços? Os preços estão legais de fato? Ou aonde você mora está mais barato, mais em conta? Fala aí pra mim. Deixa nos comentários. Ah, pessoal, pra quem tá me perguntando sobre a rodoviária, breve eu vou fazer um novo vídeo lá. Parece que o negócio tá saindo, tá? Parece que vai ser entregue, né? A reforma. Pra quem tá chegando agora, eu tô sempre mostrando a rodoviária aqui da cidade que tá recebendo uma reforma lá. Tava bem precária a situação da rodoviária e a prefeitura resolveu, graças a Deus, a fazer a reforma lá, né? Então tava andando muito lento, as coisas estavam acontecendo muito devagar, mas parece que agora já tá perto da finalização da obra. Então, breve, eu vou lá mostrar pra vocês como ficou a rodoviária da cidade, se ficou legal de fato. E eu quero a opinião de vocês também, o que vocês acharam. Então, breve, eu vou lá mostrar pra vocês. Passando agora em frente, é o famoso Terepão. Terepão que é uma padaria, meio que uma padaria que virou um supermercado e agora tem de tudo. Virou hortifruti, tem tudo. Tudo, tudo, tudo. O que você imagina, entra aí no Terepão, aí você vai ter padaria, vai ter hortifruti, vai ter supermercado, vai ter açougue. O negócio aí é bem completo. Quero mandar um forte abraço aos membros aqui do canal, agradecer pela ajuda de vocês, pela força aí que vocês dão o canal mensalmente, gratidão, gratidão, gratidão. E mandar um forte abraço a todos os inscritos aqui também, que vocês estão sempre assistindo, colaborando, compartilhando, se inscrevendo e comentando aqui. Eu agradeço muito. Olha, outro hortifruti aqui, é a capital dos hortifruti, é Teresópolis. E agora vamos entrar na Calçada da Fama, a famosa Calçada da Fama, que agora, pelo horário, com certeza, vai estar um pouco deserta, né? Porque já é noite, o começo já começa a fechar. Então, é isso. As pessoas já estão indo para as suas casas. E aqui, só virando a direita, já estamos na Calçada da Fama, que tem vídeo aqui no canal, tá, gente? Tem vários vídeos aqui, eu caminhando pelas lojas, mostrando tudo para vocês, aqui da Calçada da Fama, tá bom? Ah, pessoal, para quem está perguntando sobre o Caldo de Piranhas, o restaurante Caldo de Piranhas, ele está funcionando legal, tá? É um dos melhores aqui da cidade, um restaurante muito top. As pessoas me perguntam também sobre o Taberna Alpina, também está funcionando bem. Eu vou fazer um vídeo depois desses restaurantes, que ainda não mostrei aqui no canal, breve, breve, eu vou trazer eles para vocês aqui, tá bom? Para estar alimentando aí quem mora longe, quem nasceu aqui na cidade, está morando em outro país, em outro estado, e tem saudades aqui da cidade, eu vou estar trazendo esses restaurantes antigos aqui para vocês, para vocês estarem matando um pouco a saudade aqui dos estabelecimentos antigos aqui da cidade, tá bom? Ah, e agora eu vou levar vocês numa novidade aqui na cidade, né? É uma cafeteria muito top, que eu super indico aqui para vocês, eu vou caminhando aqui, levar vocês lá, que é muito legal, se você estiver visitando aqui a cidade, ou até mesmo se você mora aqui e ainda não conhece, eu vou mostrar essa cafeteria que é sensacional. Ela é tão boa que eu comprei até meu bolo de aniversário lá, e foi maravilhoso, uma torta de nozes incrível. Apesar de já ser noite, né, as pessoas ainda estão caminhando aqui pelo centro, eu já achei que ia estar a maioria das lojas fechadas, mas ainda estão abertas, eu acho que a cafeteria também deve estar aberta, então vamos caminhando lá, que eu vou levar vocês para conhecer, quem ainda não conhece. que eu vou levar vocês para vocês. E aqui pessoal, chegamos na cafeteria New York, é uma cafeteria excelente aqui, próximo à Calçada da Fama, gente tem cafés deliciosos aqui, lanches incríveis, a torta daqui é maravilhosa, tem vários sabores, né, a minha preferida é a de nozes, que é muito boa, a de chocolate também é incrível, vou entrar com vocês aqui, olha, é um ambiente super agradável, então recomendo aí, se você gosta de tomar um café de qualidade, não deixa de conhecer aqui, não deixa de conhecer aqui a cafeteria New York, que é muito legal, e está bem no coração aqui de Teresópolis, bem no centro da cidade, próximo à Calçada da Fama, tá bom? Dando um giro com a câmera aqui, e mostrando para vocês, mais uma dica aqui no Por Aí com o Lucas, se gostou, não deixa de deixar o like, de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Esse foi o conteúdo de hoje, caminhando aqui pela nossa querida e amada Teresópolis, com dicas, né, dando bastante dicas aí para vocês, se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta, compartilha, e deixa o like aí, para ajudar e a fortalecer a família. Beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo, tchau, tchau!